O povo de Deus, a paz do Senhor, grande abraço do pastor Gilvan Marques, obrigado você que está me acompanhando aí pelo nosso canal diariamente, com orações diárias para você, orações fortes, orações que vão te levantar, minha amiga, meu amigo, e você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve agora, dá o teu like, faz o seu pedido de oração, porque vai ser um prazer estar atendendo você, você que tem problemas de saúde, você que precisa de uma libertação na sua vida, você que está querendo proteção para a tua família através da oração, quer orar pelo teu casamento para que Deus venha blindar, você que necessita de uma oração para quebrar amarras, obras de feitiçarias, orações para combater dores em geral, você pode estar orando com o pastor Gilvan Marques diariamente aqui, ok? E aí, faz isso, porque Deus vai utilizar-se do homem de Deus e fazer um grande milagre na tua vida. Talvez você esteja enfrentando, não só um problema destes que eu falei acima, mas vários problemas ao mesmo tempo. E isso muitas vezes tem te feito chorar. Você busca soluções imediatas batendo em muitas portas e quase não encontra nada. Ou melhor, a solução definitiva que você quer, nunca encontra. Só ações paliativas. Eu quero convidar você para estar acompanhando nossas orações diárias. a pessoas que têm recebido curas, muitos testemunhos dos milagres que Deus tem feito neste canal por intermédio das orações do pastor Gilvan Marques. Clique agora e conheça orações e testemunhos de pessoas que têm orado conosco e têm alcançado os seus milagres. Prepare-se para um novo de Deus na sua vida. Eu quero orar agora, só que antes de orar, eu quero convidar você, minha amiga, meu amigo, meu irmão querido, a deixar aqui o seu comentário com pedido de oração. Deixe agora o seu comentário e o nome, deixa também aí a cidade que você está me ouvindo e o seu pedido de oração neste exato momento que eu quero já fazer as anotações e orar por você. Amém? A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 21 e o versículo 22 Essa é uma palavra forte de Deus para nossas vidas e é uma orientação do próprio Pai Eterno, do próprio Jesus, quando diz que se tudo o que eu desejar, o que eu quiser, qualquer coisa, não importa a coisa, Eu pedi a Deus em nome de Jesus e crer, eu vou receber. Muitas pessoas se aproximam de Deus e oram por orar e não é isso que você vai fazer aqui no nosso canal. Você vai orar crendo, confiando e Deus vai se mover através da sua ação divina e fazer um grande milagre na tua vida. Minha amiga, meu amigo, se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crer. Aí eu pergunto para você que está comigo neste momento, se preparando para orar, você crê que pode ser curado? Você crê que Deus pode resolver o seu problema aí do seu casamento? Você crê que Deus pode libertá-la dessa amarra que tem acabado com tua vida? Você crê que Deus pode blindar aí a tua união, seja namoro, noivado ou casamento? Você crê que Deus vai afastar essa amante aí do teu casamento? Você crê nisso? Se você crer, pode ter certeza que você está no caminho certo. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero, nesse momento, convocar você para orar comigo. Orar apresentando a Deus a sua vida financeira. Eu não sei como você está, minha amiga. Não sei como você está, meu amigo. Não sei se na tua casa tem comida, se na tua geladeira tem alimento. Não sei se na tua carteira tem dinheiro, se você está trabalhando ou desempregado. Mas de uma coisa eu sei. Esta oração, ela vai mudar a tua vida financeira. Se você crer, se você acreditar, eu vou estar te levando para um momento forte na tua vida. Um momento de oração. E esta oração, ela vai abrir uma grande porta. Ela vai abrir a tua visão espiritual para que você possa ver condições de se tornar uma pessoa próspera em tudo que você fizer. Porque 90% das pessoas que fizeram esta oração tiveram sucesso financeiro. Comprovadamente, quem orou alcançou milagre. Quem orou teve sucesso em sua vida. E é isso que eu quero levar para você que está comigo agora nesse instante. Quem sabe devendo. Quem sabe com um problema aí com a giota. Quem sabe desempregado. Numa situação difícil. E eu quero que você faça esta oração comigo agora. E que você alcance, em nome de Jesus, a sua liberdade financeira. Porque é isso que esta oração vai fazer. Se você seguir aquilo que eu estou ensinando e orando por você durante sete dias. Você vai fazer esta oração sete dias. Lembre-se disso. Marque aí. Agende aí. Para que todos os dias você coloque este vídeo duas vezes por dia durante sete dias. E você, durante sete dias. E você vai ter sucesso. Vamos comigo entrar na presença do Eterno para desbloquear o sucesso financeiro na sua vida. Pai querido, Pai amado. Eu ministro sobre a vida desta pessoa. Que ora comigo agora. Sucesso na área financeira. Essa mulher que está desempregada. Este homem que está desempregado. Essa pessoa que enfrenta um problema e suas finanças não rendem. Porque o migrador, o cortador, o devorador tem tomado conta do dinheiro dela. Muitas vezes ela até recebe o salário hoje e amanhã já não tem um centavo na carteira. Porque há ações espirituais de demônios que agem para fazer com que, meu Deus, Essa pessoa possa não ter sucesso em área financeira. Nós queremos agora neutralizar toda a ação espiritual na vida financeira desta mulher, deste homem, desse trabalhador, meu Deus. Para que ele, a partir de hoje, venha ter sucesso em tudo o que ele fizer. Nós declaramos, Senhor, as bênçãos na casa dele. Declaramos as bênçãos nas mãos dele. Declaramos a prosperidade na sua carteira. Declaramos a prosperidade, meu Deus. Em tudo o que ele fizer, ele vai obter sucesso a partir de hoje. Porque foi quebrado agora, neste momento, toda a maldição que vinha para acabar com as finanças dele. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora que ele venha tomar posse de um grande milagre financeiro. Grande milagre, e que esse milagre, meu Deus, vai se multiplicar na vida dele e dos seus parentes, seus filhos, sua esposa. Todos que estão ao lado dele terão sucesso financeiro. Nós declaramos isso agora, em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa que segui, meu Deus, esta oração, durante os sete dias, terá sucesso, meu Pai. E vão testemunhar, como algumas pessoas já têm testemunhado, Deus. Declaramos que as finanças dessa pessoa, nesse momento, possam ser abençoadas. Todas, abençoadas, tiramos de cima da vida dessa pessoa, toda a maldição, toda a palavra contrária. Tudo aquilo que não fazia que o sucesso alcançasse a vida dele. A partir de agora, essa pessoa está rica financeiramente em tudo o que ela fizer. Declaramos sucesso na sua vida espiritual, na sua vida material. Declaramos riquezas espirituais e riquezas materiais. Em um nome poderoso do Senhor Jesus, receba agora, receba agora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Prosperidade financeira. Sucesso em tudo o que você fizer. A partir de hoje, a página do fracasso foi virada. A página da derrota foi virada. A página que só havia falta foi virada. Agora, você vai poder ter muito, mas muito dinheiro mesmo. Fartura sobre fartura de dinheiro e sucesso financeiro em sua vida. Diga, eu recebo, eu tomo posse e agradeço. Escreve agora abaixo desse vídeo. Eu recebo, eu tomo posse e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a tua vida financeira mudou a partir desses minutos que você entrou nesta oração. Diga amém e diga glória a Deus e obrigado. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Não perca tempo. Sempre uma oração poderosa que muda a vida. Como esta que você acabou de ouvir. Se você enfrenta algum problema financeiro, no casamento, se você enfrenta algum problema na área familiar ou precisa de orações para quebrar amarras, combatedores em geral, você está no canal certo. Se inscreva-se no canal, deixe o seu like e comentário e ajude esta obra através do Pix 819-8139-5108. Torne-se membro deste canal, pagando apenas R$ 5,00 por mês e saia a hora que você quiser. Obrigado por nos ajudar e conte com nossa ajuda diariamente.